Como funcionam os medidores de PH? Fala amantes da engenharia! Se você já limpou uma piscina, com certeza você já usou um dispositivo como esse aqui. Nele você usa uma fitinha e a mergulha na água para identificar o PH da água. Mas como que uma fitinha, que parece bem vagabunda, consegue identificar o PH? Você deve lembrar das aulas do ensino médio, onde quanto maior o PH, mais básico ou alcalino a mistura é. E quanto menor o PH, mais ácido ele é. E para medir a alcalinidade, você pode utilizar essas fitinhas para realizar a medição se a água está mais ácida ou alcalina. Mas às vezes essa ainda pode ser uma medição muito grosseira, e algumas pessoas podem investir em um medidor que pode medir o PH eletronicamente e diretamente. Mas antes de explicar o que são medidores de PH e como eles funcionam, vamos entender o que é acidez e alcalinidade. A maioria de nós tem apenas uma vaga ideia do que um ácido ou um álcool realmente é. Algumas pessoas dizem que um ácido é uma substância que pode queimar a pele, mas é só isso. O que é ainda mais confuso é que podemos comer com segurança algumas coisas ácidas, como limões por exemplo, que contém ácido cítrico, mas não outras como ácido sulfúrico com concentração alta. Mas vamos lá. Os ácidos e álcales são simplesmente produtos químicos que se dissolvem na água para formar íons, que são átomos com muitos ou poucos elétrons. Um ácido se dissolve na água para formar íons de hidrogênio carregados positivamente ou H+. Já um álcool ou base se dissolve na água para formar íons de hidróxido carregados negativamente ou OH-, também chamado de hidroxila ou oxidrila. E o que o PH tem a ver com esses ácidos e álcooles? Bem, o PH de uma substância é uma indicação de quantos íons de hidrogênio ela forma em um certo volume de água. Para identificar essa quantidade de íons, nós utilizamos a escala de PH, que é uma escala logarítmica que vai de 0 a 14, sendo que a neutralidade ou equilíbrio da escala está exatamente no centro, com o valor de 7 sendo considerado como neutro. Acima de 7, a substância é alcalina e abaixo de 7, ela é considerada ácida. Não há um acordo absoluto sobre o que significa a sigla PH, mas a maioria das pessoas o define como potência do hidrogênio ou potencial do hidrogênio. Agora é aqui que fica confuso para aqueles que não gostam de matemática. A definição correta de PH é que ele é menos o logaritmo da atividade do íon hidrogênio em uma solução, ou se preferir, o logaritmo do recíproco da atividade do íon hidrogênio em uma solução. É difícil isso aí né? Então vamos tentar simplificar e tentar destrinchar um pouco de cada vez. Suponha que você tem uma água e queira saber o PH dela. Você pega seu medidor de PH e coloca na água, que na realidade é uma mistura de água com outras coisas dissolvidas nela. Se a água for muito ácida, haverá muitos íons de hidrogênio H⁺ e quase nenhuma hidroxila OH⁻. Já se a água for muito alcalina, você terá exatamente o oposto. Se nessa medição você encontrar um valor de PH igual a 1 e compararmos com o PH7, que é a neutralidade, teremos o seguinte. 10 elevado a 7, que é equivalente ao PH7, dividido por 10 elevado a 1, que é equivalente ao PH1, teremos 10 elevado a 6. Isso quer dizer que o PH1 possui 10 elevado a 6, ou 1 milhão de vezes mais íons de hidrogênio do que haveria se a água fosse neutra. Só que lidar com essas escalas exponenciais, com todos esses milhões, é confuso e meio idiota. Então, o que se faz é pegarmos um logaritmo do número de íons de hidrogênio de acordo com a fórmula. PH é igual ao logaritmo negativo da concentração de íons de hidrogênio em mols por litro. Por exemplo, digamos que nós fizéssemos a medição da concentração de íons de hidrogênio na nossa água, e encontramos que ela é igual a 1,05 vezes 10 elevado a menos 5 mols por litro. Se jogarmos na fórmula, teremos que nosso PH é de aproximadamente 4,98. Em outras palavras, o PH significa simplesmente olhar para um número provavelmente gigantesco de íons de hidrogênio, pegar a potência de 10 e remover o sinal de menos. Para exemplificar, o suco de laranja que bebemos, que é ácido, teria um PH de 2, e de modo oposto, a água sanitária, que é alcalina, teria um PH de 12. Veja então que o PH não tem a ver se a substância queima ou não a pele, como algumas pessoas dizem. Isso porque um suco de laranja é seguro para beber mesmo sendo ácido, e a água sanitária pode causar queimaduras dependendo da concentração e o tempo de exposição mesmo sendo alcalina. E para você saber, o ácido sulfúrico, com 98% de concentração, tem um PH próximo de 1, e ele possui um alto poder de desidratação da pele, e por isso ele vai causar queimaduras graves na sua pele. Mas como funciona um medidor de PH? Se você estiver usando essa fitinha, que muita gente usa em piscinas, ou no caso dessa fita aqui, que é usada em meio industrial, ela se chama papel de torna-sol. Eles são normalmente formados de celulose de madeira, líquens e alguns compostos junto para formar uma fita de papel. O papel não mede precisamente o PH, e a ideia básica é que o papel fique com uma cor ligeiramente diferente em uma solução entre o PH 1 e 14. Após mergulhar o papel em uma solução e comparar o papel a uma cartela de cores, você pode simplesmente ler e identificar o PH sem se preocupar com quantos íons de hidrogênio existem. Mas um medidor de PH eletrônico, de alguma forma, tem que medir a concentração de íons de hidrogênio, não? Como que ele faz isso? Bem, uma solução ácida tem muito mais íons de hidrogênio carregados positivamente, como já sabemos. Então ela tem maior potencial para produzir uma corrente elétrica em uma determinada situação. Em outras palavras, é um pouco como uma bateria que pode produzir uma tensão maior. Um medidor de PH tira vantagem disso e funciona como um voltímetro. Ele mede a tensão ou potencial elétrico produzida pela solução que queremos testar o PH e compara com a tensão de uma solução já conhecida e usa a diferença de tensão para identificar o PH. Mas será que para isso ele precisa de materiais diferentes do que o medidor é feito? Bem, um medidor de PH ou PHmetro, típico, tem dois componentes básicos, o medidor em si e sondas. O medidor pode ser um medidor de bobina móvel ou analógico, com um ponteiro que se move contra uma escala, ou um medidor digital, e as sondas é o que você insere na solução. Para fazer a eletricidade fluir através de algo, você tem que fechar o circuito e para isso você utiliza as sondas. Se o medidor de PH tiver duas sondas, cada uma é um eletrodo separado, e se você tiver apenas uma sonda, ambos os eletrodos são construídos dentro da mesma sonda para simplicidade e conveniência. Só que esses eletrodos não são como eletrodos normais, como simples fios de metal, como em um multímetro. Cada um é um mini conjunto químico por si só. O eletrodo que faz o trabalho mais importante, que é chamado de eletrodo de vidro, tem um fio elétrico à base de prata, suspenso em uma solução de cloreto de potássio, contido dentro de um bulbo fino ou membrana feita de um vidro especial, contendo sais metálicos, tipicamente composto de sódio e cálcio. O outro eletrodo é chamado de eletrodo de referência, e tem um fio de cloreto de potássio suspenso em uma solução de cloreto de potássio. Para medir o PH, o que acontece é um processo complexo que chamamos de troca iônica, entre a solução que estamos testando e a solução de referência de cloreto de potássio. Nós podemos fazer um vídeo explicando no detalhe como esse processo funciona, mas o importante é entender que quanto maior a diferença de tensão medida entre as soluções, maior será a diferença na atividade de íons de hidrogênio entre elas. Dessa forma, se houver mais atividade de íons de hidrogênio na solução, ela será mais ácida do que a solução de referência neutra, e o medidor mostra isso com um PH mais baixo. Da mesma forma, se houver menos atividade de íons de hidrogênio na solução, o medidor mostra isso com um PH mais alto, ou seja, mais alcalino. Se você chegou até aqui e gostou do vídeo, aproveita para se inscrever, se não for inscrito, deixa seu like e ative o sininho das notificações. E se achar nosso conteúdo interessante, considera se tornar membro para nos ajudar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui na plataforma e ser lembrado em nossos vídeos. E se você está em busca de crescimento profissional, eu vou deixar um link aqui embaixo onde você vai encontrar várias oportunidades de se desenvolver em várias habilidades que vão fazer um diferencial tanto na sua vida pessoal como profissional. E aí, já usou um medidor de PH? Já ficou se perguntando como que essa fitinha mudava de cor? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Aqui do lado tem duas opções de vídeos interessantes que você precisa assistir para expandir seu conhecimento e explorar sua curiosidade. E se você quiser contribuir com a gente, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e considera se tornar membro do canal. É isso aí amantes da engenharia, um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.